E aí pessoal, Vlad na área e hoje a gente vai ver aqui algumas pessoas que tiveram um péssimo dia E quando eu digo péssimo dia, não tô falando que deu alguma ziquinha não, eu tô falando daquela galera que se deu mal pra valer Então vocês se preparem porque a gente vai ver aqui uma série de fotos bem ilustrativas Quanto ao azar que essas pessoas tiveram, quanto ao péssimo dia que de fato essa galera teve Enfim, você aí de casa que tá assistindo esse vídeo aqui, sabe o que você vai fazer agora antes da gente começar? Você vai se inscrever no canal, como eu disse, agora em abril estamos na nova fase aqui do Mário Secreto São dois vídeos por dia, pode se inscrever que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo, tem muita coisa diferente Que eu tenho certeza que vocês vão curtir, então se inscreve e é lógico, capricha no like lindão Hoje como é foto, não vou precisar nem colocar o fone, vamos ver aqui a galera tendo um péssimo dia Então vamos lá galera, a primeira pessoa que teve um péssimo dia colocou assim na legenda da foto Eu o deixei cair, e o que ela tá falando? Saca só gente Ela tinha aqui uma estátua perfeita, muito, muito bem feita Eu acho que naquelas massas, naquelas argilas assim que você usa pra esculpir mesmo E aparentemente ela deixou cair com a cara no chão, porque olha só como que ficou amassado Meu, eu não consigo nem imaginar o desespero dessa pessoa quando a coisa tava caindo das mãos dela assim Ou sei lá de onde que ela tava carregando, porque isso aqui não são horas de trabalho não, não são minutos São dias de trabalho que ela perdeu na hora que teve a mão frouxa ali e deixou cair Mas ficou bonito esse estátua aqui, parece, sei lá, que ele tá com a cabeça prensada contra um vidro assim, sabe? Ficou bonito Bom, beleza, eu acho que isso aí realmente pode chamar de um péssimo dia Vamos passar pro próximo aqui O outro cara imagina o seguinte Você tá num acampamento, você tá num local relativamente tranquilo, numa boa, fazendo churrasquinho na barraca E você resolve tirar uma fotografia E como tá à noite, você tem que colocar o flash na câmera Só que você se esqueceu que você foi fazer um acampamento noturno na África Saca só o que apareceu na foto desse cara quando ele ativou o flash da câmera Olha só isso aqui, isso não é desesperador O título da foto é o seguinte Eu só percebi que eles estavam lá quando eu liguei o flash Olha aqui, o cara tá acampando ali, sei lá, tá numa barraca, alguma coisa assim, uma tenda E atrás, eu não sei se vocês conseguem ver bem Mas a gente vê aqui quatro leoas, quatro leões aqui, ó Leoas só com um olhinho brilhando ali do reflexo realmente do flash Dá pra perceber que tem um flash porque os olhos aqui dos leões estão acesos Imagine o quão desesperador não deve ter sido a reação dos caras Quando perceberam que tinha quatro leoas atrás ali deles Só esperando algum vacilinho ali pra tentar roubar a comida Ou pior ainda, pra transformar essa galera aí em jantar Realmente assustador Eu pegaria o carro que tá com a porta aberta ali, ó Na hora, irmão Vamos ver a próxima aqui A próxima legenda, eu acho que nunca a gente vai ter esse problema no Brasil Porque tá escrito aqui, ó Sim, isso é neve E o que que é que aconteceu? Eu tô vendo uma porta aberta Só que a porta, na verdade, não tá aberta Tem alguma coisa ali que te parece que meio que duplicou a porta E sabe o que é isso? Sim, isso é neve Nevou tanto na cidade do cara, galera Que cobriu a porta inteira dele E não deixou ele ter uma saída Ou seja, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ou esperar muito tempo pra neve derreter Ou ele vai ter que escavar ali E de alguma forma se liberar o acesso pra conseguir sair pra rua Mas, é o seguinte Se a porta do cara tá assim Imagine como que tá o quintal dele E como que tá o jardim dele Como que tá a frente da casa dele O carro deve tá soterrado também Esse cara vai passar o dia inteiro escavando neve Vamos passar na próxima Meu A próxima Antes de colocar aqui na tela É algo que já aconteceu comigo E não foi uma vez só não, galera Pra quem não sabe Antes de começar aqui no YouTube Eu tinha realmente uma carreira Vamos dizer assim Como executivo de empresa Eu trabalhei mais de oito anos em empresas assim Multinacionais E eu ia trabalhar de terno e gravata Todo dia praticamente E algumas vezes eu assumo assim Principalmente quando eu tava no estágio Na faculdade assim A gente saia e ia pro bar E de manhãzinha Eu não tava tão 100% bem não E eu acabava pegando Dois sapatos diferentes É exatamente isso que o gênio aqui Da próxima foto fez Olha só Tá aqui Faz quatro horas que eu tô no trabalho E só agora que eu percebi Um sapato diferente do outro Não é das piores coisas É lógico Não pega bem não Todas as vezes que eu errei o sapato O pessoal percebeu Mas não é Nada tão grave assim Bom Vamos passar pro próximo O próximo me parece bem trágico Gente Eu não sei Como eu reagiria com isso Eu não sei se é real Não sei se é fake Mas A legenda do vídeo é a seguinte Como realmente perder na vida E o que tem aqui É o resultado da loteria Dois Nove Dezoito Vinte e cinco E trinta e oito E embaixo ali tem o bilhete do cara Três Oito Dezessete Vinte e quatro E trinta e sete Ou seja Ele errou todos os números Por apenas um Eu não sei Nesse caso aqui O que que seria pior Por exemplo Eu acho Na minha opinião De verdade Eu acertar quatro números E errar um último número Mesmo que me dê um prêmio Por exemplo Na Mega Sena Se você acerta a quina Você ganha um dinheirinho razoável Mas galera Eu ficaria Extremamente frustrado Sabendo que eu errei Apenas um número De verdade Pra ganhar a Mega Sena Pra ganhar o prêmio todo Eu não sei qual que é mais frustrante Você errar Todos os números Tipo por um só Ou você errar Apenas um número Bom Pelo menos Se você errasse apenas um número Você teria um prêmio de consolação Mas enfim Eu acharia mais frustrante Acho Bom Vamos passar pra próxima aqui Vamos ver o que temos O que acontece Não é o problema que a gente vai ter no Brasil Mas eu acho engraçado cara O que acontece quando você vai ligar O descongelador O desembaçador Do vidro traseiro E aperta o botão do teto solar Sem querer Quando você mora no Alasca Saca só O que aconteceu aqui com o Joe Meu amigo que mora lá no Canadá Mentira Não sei se o nome dele é Joe ou não Mas parece Ele abriu o teto solar O carro tava cheio de neve Caiu tudo dentro dele Legal Se ele tava sequinho Ele vai chegar todo molhado no trabalho Vamos ver a próxima A próxima é bem simples Tá escrito aqui Bom Bom dia E olha o que aconteceu com o cara Os móveis da cozinha dele Soltaram ali em cima E virou Tudo 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 aqui no chão Irmão Imagina aquele dia que você tá Atrasado pra ir pro trabalho Pra ir pra escola Você tá nervoso Você brigou com a namorada Você brigou com os pais Enfim Você tá bravo E só quer sair e terminar seu dia Você vai pegar o seu café Ali na cozinha E você vê a cozinha assim Na boa Eu sento e choro cara Não tem condição não Não tem como Parece que tem bastante coisa Relacionada a neve aqui Nessa lista de pessoas Que tiveram um péssimo dia Porque o próximo também é de neve E a legenda é a seguinte É isso que acontece Quando você se esquece De fechar o seu vidro A janela do seu carro Quando rola Uma tempestade de neve O carro dele virou um iceberg Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Já era esse carro cara Porque a neve vai descongelar ali dentro Vai ficar tudo molhado O próximo aqui galera É uma coisa um pouco diferente Que talvez vocês não estejam familiarizados Mas eu já fiz isso quando eu era criancinha Por sorte não tive resultado nenhum É um teste de alergia E a legenda é a seguinte A minha irmã fez um teste de alergia E se descobriu que ela é alérgica A tudo que foi testado A pior reação foi a cavalos Olha só as costas da menina Como ficou aqui Pra quem não sabe galera Vocês estão vendo que tem umas bolinhas ali Cada bolinha dessa É uma agulhada Com um pouquinho da substância Vamos dizer assim Por exemplo Manteiga de amendoim Que o médico vai fazendo E cada bolinha dessa aqui É um teste Ou seja Se você é alérgico A manteiga de amendoim A bolinha que ficou marcada Com manteiga de amendoim Vai ressaltar E a menina fez o teste E aparentemente Ela é alérgica a tudo E eu acho que não tem nada no mundo Pior do que você ser alérgico A um monte de coisa Porque te priva muito De você poder Fazer as coisas Com liberdade total Por exemplo O Seven que mora aqui na casa Ele tem alergia a kiwi Então sempre que ele vai Em algum restaurante Ele tem que perguntar Implorar Pros caras que vão preparar O suco dele Se açuqueira Se espremedor Se o liquidificador Utilizou kiwi Porque se ele comer kiwi Pode dar muito ruim pra ele Inclusive se vocês tiverem Uma alergia Fiquei curioso Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês tem alguma alergia aqui Eu quero saber Qual que é a média Da população aqui Do área secreta Que tem alergia a algo Vamos passar pro próximo E eu acho que vou fazer Mais dois aqui só hein galera Esse aqui É algo que eu acho Que todo mundo Já deve ter feito Alguma vez na vida Tá É um diálogo aqui Uma mensagem Que pergunta o seguinte Como seu dia está indo Começa assim E aí Como que você acha Que você foi E o cara responde No que E o outro fala Pô irmão Na prova final E o cara fala assim Não meu irmão É amanhã Cara Você tá maluco? Não era amanhã não Era hoje Às 10 e 15 da manhã E o cara Simplesmente Não responde mais O que significa Ele esqueceu Da prova Quem nunca esqueceu De entregar um trabalho Quem nunca esqueceu De fazer uma lição de casa Enfim De uma prova Cara na faculdade Eu era mestre Nisso daí Eu ia esquecer Dia de prova Dia de trabalho Eu sempre 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 Só que felizmente Eu ia pra aula Quase todo dia Então Mesmo quando Eu não sabia Que tinha prova Eu tava lá Pra tentar fazer Enfim Mas é algo Que pode acontecer Com todo mundo Então eu não julgo Esse cara Mas com certeza Foi um dos piores Dias da vida dele Vamos pro último aqui E eu acho que o último Ah não Tem mais um que é legal Aqui que só Não vou nem fazer A legenda aqui Mas é legal Porque parece O meu amigo Caio Perissinoto Que tá aqui na casa Comigo Olha só Ele tá vestido de tartaruga ninja É o único cara Fantasiado na festa Tá bonitão Valeu Caio Gênio Eu vou encerrar o vídeo Com essa aqui galera Porque imagina o seguinte Você Um nobre aventureiro Como eu já fui Um dia na minha vida Entrava em cavernas Quando eu fazia geologia Na faculdade E O que tem aqui Tá explorando a caverna E se depara Com Um Urso O que que você faria Nessa situação Marco E se ele tiver bloqueio Na saída Desiste da vida Desiste da vida GG Acabou Game over Eu acho que não tem o que fazer mesmo Cara Mas parece um ursinho bonitinho Não parece Aqui Ele tá meio vesgo Sei lá Cara Enfim O que eu faria Cara Se ele tivesse marcando a entrada Eu acho que eu me entregava também Irmão Você levanta a voz um pouquinho E aí amigo Oi Tudo bom Oi ursinha Eu tenho que virar uma pedra Sei lá Cara Não sei Mas parece que não Não tá bloqueando a entrada Parece que a galera tava Entrando em uma caverna E acabou se deparando Com um urso lá dentro E aí Lógico O urso É muito mais rápido que o ser humano Mas eu acho que eu sairia fora Dizem Que o urso pardo Você tem que se fingir de morto E o urso negro Você tem que enfrentar Mas irmão Pra você enfrentar um urso Pra você ganhar de um urso Você tem que ter muita disposição Com certeza Eu não sei qual que é A história por trás dessa foto aqui Mas eu acho que de todas Por realmente ser uma situação Que coloca em risco pra sua vida Esse cara Teve a pior experiência Se sobreviveu né Teve a pior experiência Da vida dele Teve o pior dia da vida dele Quando se deparou Com um ursinho Desse daí Na caverna Enfim Galera Se vocês tem histórias De dias ruins na sua vida Se vocês tem fotos De dias ruins da vida de vocês Compartilhem comigo cara Me mandem lá no Instagram O perfil vai estar passando aqui na tela Que eu quero fazer um vídeo Desse estilo aqui Com as histórias de vocês Então me mandem no Instagram Eu vou ler todas as mensagens Que vocês mandaram É lógico É muito difícil conseguir responder Mas com certeza Eu vou ler Tá bom Então mandem lá E eu vou selecionar algumas Pra te fazer um vídeo igual a esse Só que com as histórias Com as fotos de vocês Enfim Eu sei que eu já falei Mas se por acaso Você estiver assistindo esse vídeo E ainda não for inscrito no canal Sabe o que você vai fazer agora Depois desse mega vídeo aqui Você vai se inscrever cara Tenho certeza absoluta Que você vai se inscrever Então se inscreve aí Compartilha esse vídeo aqui Com todo mundo que você conhece Só pra mostrar pra galera Que tá reclamando aí Que o dia foi ruim O quão o seu dia Poderia ser pior E quanto a gente tem que ser grato A tudo que acontece na nossa vida Talvez menos A encontrar com um urso na caverna Enfim Se inscreve aí Capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima